. 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 Estou esperando. O serviço está preparado. A gente vai estar fazendo um showcase desse personagem, que é um personagem muito bom, um dos melhores personagens do jogo e da cor vermelha. E aqui a gente vai estar fazendo um showcase agora para vocês, beleza rapaziada? Eu vou estar mostrando para vocês a build padrão do personagem e depois a gente vai estar mostrando como ela buildou essa personagem aqui. Beleza? Vamos lá então? Vamos ver como é a build desse personagem aqui. A gente vendo aqui o personagem, rapaziada, é o seguinte. Ele é um personagem que a gente percebe que ele é voltado para SP, no caso aqui ele é um Sairzinho 12. Tem um killer muito bom também que é um killerzinho de arranca, não é verdade? Tem um killerzinho muito bacana ali, certo? No caso aqui a gente percebe que as skills dele aqui não tem debuff, né? No caso ele é um personagem que ataca a longa distância, mas não tem debuff, não tem debuff nenhum. No caso de Nades skills aqui ele tem o Sprinter mais um, Havok de 20% E aqui o Team Party de Stamina Recovery de 20%, né? Então quando ele passa de uma sala para outra, tanto ele quanto a galera que estiver no time junto com ele ganha mais 20% de Stamina, né? No caso ele tem o Attack de 40%, Strong de 60%, Devastation de 60%, Tem o Sair 12 que é da Threatzinha dele e aqui tem um Team Party muito interessante, rapaziada. No caso aqui ele aumenta em 30% o movement speed dele e do time, né? No caso qualquer personagem vermelho que estiver no time junto com ele também ganha 30% de movimentos, Que é a primeira vez que a Kalabi traz essa skill, né? Que no caso seria aquele item do Hikotsukyu, né? No caso aquele itemzinho lá, eu esqueci o formatinho dele lá, tá? Mas eu vou deixar na tela aqui para vocês verem. Então é bem interessante você estar, no caso a Kalabi ter aumentado, no caso em uma skill, Esse esqueminha aqui que é bastante interessante, né? Agiliza bastante o farmzinho aí, tá? No caso aqui ele é um personagem universal e para estar farmando, é... No caso os 3 maiores drops aí para estar o pano personagem, né? Que no caso seria o Super Potion, o Potion e também o Droplet aqui em 30%, né? Então é bem interessante. Frenzy mais um, no caso seria mais um hit nas Strongs, né? Ele também tem mais um Team Party aqui que no caso ele dá 20% de Strong Attack Damage Para ele e para o time que está junto com ele, rapaziada. E por fim aqui ele tem o Guard Break e também o Pierce Iron Skin. Rapaziada, ó, mesmo ele não tendo debuff aqui, é um personagem que dá bastante dano, né? No caso vocês vão perceber que mesmo sem debuff ele vai dar bastante dano por ele quebrar, né? No caso por ele ter esse Pierce Iron Skin aqui. Beleza, rapaziada? Então vamos ver como que ela buildua o personagem, vamos dar uma olhadinha? Então beleza, rapaziada. O personagem dela aqui está certinho, tá? Está com um slot de SP3 aqui no slot extra de Transcendência, tá? No caso aqui ela colocou uma Ombreira de Tenente com SP30 Piozinha com SP30, também aqui um Chazinho com SP30 Legal, né? No caso aqui ela colocou de Link um Love Sair 14 Até hoje eu não tenho esse Lovezinho aqui Colocou aqui também um Senkaisa para dar bastante dano, né? Um Full Stamina 20 com Strong Attack Damage de 20% E aqui um que o Strong Attack 25% com um Sairzinho de 10, beleza? No 15, 15, 15 aqui ela colocou um Full Stamina Damage Boost de 25%, né? No caso 25% de dano a mais com a vida cheia E aqui o Wicked Defense, né? Para estar diminuindo a defesa aí dos inimigos se ficar vivo, né? Quando ela lutar, né? No caso quando usar ultimate aqui do personagem, beleza? Então a gente vai estar testando aqui no Super Pot Para ver como que vai estar se saindo, beleza rapaziada? Vamos lá então, vamos testar esse personagem Primeira vez jogando com ele, hein? Nunca joguei com esse Wicked aqui, tá? Beleza rapaziada? Vamos testar ele aqui no Super Pot, no single player, tá? Lembrando que nessa rotação de Killer Ele está sendo o Killerzinho de humano Como eu disse para vocês, ele é o Killerzinho de Hunker Mas ele tem a... Ele anula, né? No caso o Iron Skin dos inimigos aqui Então pode ser que dê muito bom, tá? Então vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando Como ele está full transcendência É certeza que ele vai estar passando o carro, beleza? Então vamos lá então Let's go testar esse personagem aqui Que eu estou bem ansioso, eu nunca joguei com ele, mano Então beleza rapaziada, vamos testar aqui o personagem então, tá? Caso a gente ver no personagem aqui A gente percebe que Ele tem até aqui um Flash Step bem legalzinho, né? Tá aqui é bem rapidinho O esqueminha dele aqui de movimento Beleza? Ataque básico dele aqui, ó Que da hora ele está com uns pratinhos Da hora Beleza, o ataque básico dele também Não é tão devagar, mas também não é tão rápido É um ataque mediano, né? Um ataquezinho bem mediano aí Beleza? Esse A1 dele aqui É uma skill frontal com ativação bem rápido, mano Caraca, deixa eu fazer de novo aqui Depois eu vou testar nos inimigos Mas parece que a ativação dela é bem rápida, mano Pelo menos a animação é A segunda dele aqui Eu acho que é uma skill com dano em área, né? E a terceira É uma full screen, rapaziada A terceira dele é uma full screen, beleza? Vamos lá então Vamos testar aqui Esse Yumi, tipo Beleza Olha, só no ataque básico Mesmo não sendo killer Bem, como eu disse Esse aqui é Super Potion É single player, né? Pra você ver Já está dando bastante dano Ele quebrou na área skin ali É muito foda, mano É muito foda Tá? SA1 dele Ativação bem rápida mesmo, né? Como eu disse Se eu não me engano A SA2 dele Deixa eu tentar puxar alguém pra cá Não, acho que acabou Deixa eu tentar puxar alguém pra um cantinho aqui Mas parece que pega em volta dele É, pega em volta dele Cara, bem da hora Essa skill aqui Às vezes pode estar ajudando Muito bom E a terceira dele Full screen, mano Full screen É, bem da hora Cara Quebrado, hein? Muito bacana Esse Yumi, tipo aqui Como eu disse, rapaziada É... Eu queria ter jogado Nesse bannerzinho aqui Porque eu não tenho a Momo, tá? Aquela Momozinha de praia Que também veio com o kit De Super Potion, né? Eu não consegui tirar ela Tentei muito atrás dela Flopei, acho que as duas vezes que ela veio, né? No caso, ela veio também no... Naquele banner do finalzinho do ano lá Que eu não consegui tirar E agora chegou aí o Mythica, né? Seria uma boa ter tirado ele, né? No caso, eu aposentaria a Momo A Momo ia também fazer a boa Na Guild Quest, no off-hunter Pra mim, né? Mas acabou que agora Eu já consegui fazer uma pontuação boa Sem ela Então eu e o Mythica seria legal Mas acabou que eu não consegui Nem ela, nem o Mythica por enquanto, né? Vamos ver mais pra frente aí Tomara que eu consiga É o único Super Potion que falta pra mim E esse Mythica aqui, cara Se eu pegar ele, então Não precisa de mais Super Potion, né? Porque ele farma uns 3 fragmentos Tem um personagem muito bom Esse esquema de Pearson Era esquema muito quebrado, mano É muito quebrado, né? No caso, quem tem Sabe que é um ótimo personagem É da hora Já acabou a fase Muito rápido Vamos ver a sua bomba dele? Sua bombinha do Mythica Vem cá Vem pra cá Só nossa comidinha Ajeitou a cadeirinha Que da hora, mano Beleza, rapaziada Então é isso aí, ó Fazinho do single player Tá feito Muito simples, né? Agora a gente vai testando O dano dele no cooperativo, né? Como ele tem Como não Como tal killer de humano Mas é certeza que Cara Tem que falar Vai passar o carro Vamos lá Vamos testar no cooperativo agora Beleza, rapaziada? Vamos testar o Mythica Aqui no cooperativo do Super Potion Tá? Lembrando que, como eu disse Não tem o killer dele Killer de humano Mas com o Piercer Skin Ele vai passar o carro, né? Cara, esse esquema é muito quebrado Vamos lá Vamos testar ele aqui Pra ver como que ele se sai Beleza? Partiu, rapaziada Super Potion Cooperativo agora Vamos ver como é que ele vai sair Né? Vou voltar um pouquinho pra cá Pra usar esses inimigos aqui, ó Ataque básico neles Aqui já tá um pouquinho mais Nerfado Mas bem legal também, né? Ataque básico dele aqui Tá que dá um dano interessante Mesmo não tendo o killer Né? Nesse strong aqui Ele vai arrebentar, mano Praticamente hit kill Quando pegar, né? Dá pra ver que essa segunda dele Não tem uma área Tão, tão grande assim Mas dá bastante dano também, né? E outra coisa que eu ia falar Sobre esse personagem, rapaziada É o seguinte É... Antes de lançar essa versão Só tinha duas versões dele Dentro do jogo, né? Que é a versão dele Tag Team Que foi a primeira E depois aquela versão verde Que é bônus de Chronicles Que ficou também, né? No caso foi essas duas versões aí Que tinha dentro do jogo Então ele merecia, né? Além dele ser também Um personagem muito bonito, ó Tipo assim Visualmente falando Bem elegante Então um personagem Merecido é ganhar Uma versãozinha nova, né? Rapaziada Além disso também Como eu disse Não sei se eu falei pra vocês Esse personagem com super... Com a skill de Super Pot Eu não tenho nenhum, né? No caso dessa cor aqui Então fazeria muito a boa Na minha conta, né? Eu tentei jogar na Momo Eu fui 5 garantido na Momo E não tirei ela Não tirei a Momo E também Eu também não consegui Nem na Pool Selection, né? Nem na Pool Selection Eu consegui o personagem Eu tentei bastante ela lá E também não veio E agora quando chegou Esse bannerzinho Eu tava juntando Brave Acabei que eu nem joguei Então por enquanto Eu vou ficar sem Super Pot É... Vermelho, né? No caso Esse tipo de personagem aqui Né? Então mais pra frente eu pego Tá tranquilo Tá de boa Nem digamos que eu tô farmando Tanto, tanto assim Mas Esse personagem aqui Vale muito a pena, mano Quem tem esse personagem aí Tiver bem empadinho aí Pode saber que vai fazer Muita boa, né? Já sabe na verdade Pra você nem documentar muito O personagem é muito da hora Beleza? Só tem que tomar cuidado Nessa parte aqui, mano Porque Os personagens é muito rápido Beleza? Vou tomar um pouquinho De cuidado aqui Não sei se tem alguém aqui Tem uma Uri Hini Vem aqui, mano É, pegou Strongzinha nela ali Beleza? Se eu tivesse de frente Com ela Toda vez Se eu tiver de frente Com ela Eu me acerto, mano É certeza Opa Pra que essa braveza, Uri? Vou sair da hand dele Aê Um pouquinho que eu fiquei parado ali É certeza que eu ia tomar o Como é que eu posso dizer? Eu ia tomar paralisia Fiquei muito parado ali Perdendo Tem inimigo aqui? Tem inimigo aqui? Não Não, não, não Não tem nada Tipo assim, rapaziada É um pouquinho complicado Jogar com ele sozinho É Por causa desse esquema aqui De paralisia Esses carinhas que são muito chatos Pra matar os bosses ali É um pouquinho complicado Mas Cara Obviamente Vocês não vão jogar com ele sozinho Vai ter gente pra te ajudar E tal Pra tordar os inimigos Mas em questão a dança Vocês podem perceber Que é quase hitkill Em todas as skills aqui, mano Quase hitkill em todas as skills aqui Os inimigos não aguentam não, mano Mesmo sem o killer aqui E o Pirsara Skin Ele rebenta É porque os personagens Mesmo Os móveis ali São muito Um chatinho, mano São muito chatinho, velho Só ficar um pouquinho longe Aqui, ó A Jack, ó A Jack é brava É, já perdi o Fistamina Beleza? Tranquilo Vem, Kayu Senhor Beleza? Beleza, rapaziada Vamos pro grande finale Então, né Vamos ver aqui Nossa querida Sou bombe Mais uma vez E finalizar com esse lindo E o Mythic, né Rapaziada Muito bacana É Gostei demais de jogar com ele Espero um dia tirar ele, né Se caso não vinha a mão Não vinha ele Pra mim já tá gole demais Personagem muito elegante E muito forte também, né Rapaziada Muito forte também Beleza? Vem cá, vem Acabou Já era? Nada Já tem mais uma horda ainda, né Deixa eu pegar esses mobs primeiro Beleza Vem cá, vem Beleza Os skills ali carregou Vou tomar um pouquinho de cuidado Olha o Kugo Olha o Kugo Um pouquinho longe dele aqui Ah, tome a paralisia Vou tomar Vou tomar Esse kill Não, até aqui não Boa Seu lixo Tome Já era Ah, finalizamos Sem tomar dano Sem tomar dano, rapaziada É, com ele sozinho aqui É um pouquinho complicado Por causa do esquema de paralisia Que enche o saco E esses mobs de humanos Eles são um pouquinho rápidos Ele dá essas investidas Eles são muito rápidos Mas Esse personagem tá quebrado Rapaziada Ele é muito bom Ainda bem que ele tem esse esquema de piercing skin Na super pot É um personagem perfeito pra fazer super pot Um personagem universal Que vocês estão fazendo na Usando na epic ride Também, né Como ele farma pot Ele farma droplet também Então lá vocês vão estar usando direto Quem tem essa personagem aí, né No caso a Ellie Com certeza Todas as Epic ride vermelha Ela vai estar usando Esse personagem aqui Beleza, rapaziada Então esse aqui é o videozinho de hoje Pra nós, hein Rapaziada Eu vou estar testando E o Mythica aqui Pra gente finalizar o nosso showcase Eu acho que ele consegue Passar aqui sozinho Essa fase do Cesar Eu aporo, tá Lembrando que ele não tá bônus aqui Beleza Ele não tá bônus Nessa tipo de epic ride aqui Mas como ele tá com transcendência Ele tá muito forte Eu quero testar ele aqui Pra ver como que ele se sai Beleza Vamos lá então Let's go Só pra gente fechar com chave de ouro Se caso ele conseguir passar Vai ser bem legal Ter ficado essa parte aqui No showcase, beleza Vamos lá, rapaziada Testar o Mythica agora Na epic ride, hein Será que ele dá conta? Mesmo não sendo bônus? Vamos ver aqui, hein Tudo transcendência Tá mais pra cá aqui Beleza Usar um pouquinho de ataque básico Porque ele não carregou skill Beleza Tem um hit kill agora Tem um hit kill agora Beleza Vamos lá Aí, beleza Fase 2 Usar aqui, ó Passou bom Só pra baixar, né Daquele jeito Boa Terceirinha E primeira Beleza É, chegando na parte 3 Sem tomar dano Mas acho que essa parte aqui Eu não lembro, mano Como é que era Como é que é essa parte aqui agora Nossa Mãe do céu Olha o hit kill desse cara, velho Beleza Consegui me escapuar Não tô enxergando nada Ali voltou o padrão dele E hit kill, rapaziada Hit kill não, né No caso, matamos o boss aí Consegui passar Sem tomar dano O personagem já sobrou um tempinho legal Então o personagem, por exemplo Só pra mostrar de um exemplo aqui Ele, como eu disse Tem um universal pra epic ride Toda epic ride que vem Pode usar ele aí É um personagem que tem um danozinho legal, né Quando você tem ele bem upadinho aí Como ele forma droplet E o potion que tem da epic ride Então é bem legal tá usando ele Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Esse aqui é o videozinho de hoje, então Mostrando o nosso querido e o mítica Da nossa inscrita, Ellen Ellen, obrigado, viu? Por ter que prestar a continha Pra gente tá fazendo o showcase aí, tá? Então vai ficando por aqui, rapaziada Valeu, fui Até mais, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau